Olá gente, vamos fazer um sabão branqueador? Vamos lá? Então aqui nós temos 2 litros de óleo, nós temos exatamente aqui, olha gente, isso aqui ó, 130 ml de água sanitária. Hoje nós estamos vindo com a novidade, olha, uma madeirinha simples para mexer isso, bem mais comprida. Me falaram, Andréia, você tá com uma colherzinha muito rasinha, tem que ter uma coisa mais compridinha. Como a minha colher de pau não está dando conta, sabe? Por que que não está dando conta, gente? Ela quebrou. Então vamos de madeirinha mesmo, tá? Que ela é o mais compridinha que eu tenho. E isso acaba queimando a gente, é claro. Olha, com a madeira, por incrível que pareça, a gente mexe muito bem. Por que você colocou essa água sanitária? Para clarificar, dar mais qualidade ao nosso óleo, tá? Ele purifica, né? Dando assim um outro tipo de aroma, de odor, né? Ou seja, tira aquele odor de ranço, de fritura que fica. E clarifica, é claro. Olha aqui, não precisa nem falar, né? Claro. Nós vamos sempre mexendo bem após colocar cada ingrediente. Nós falamos que é ser um sabão branqueador. Então vamos colocar aqui 150 gramas de sabão em pó. O meu sabão é invicto. Sempre pergunto. Andréia, você nunca fala. Falo simples. Já fiz até sabão. Já tirei foto com o homo, com o surf, com ace, assi e tudo mais. O meu é invicto. É muito perfumado. Eu não conheço. Olha, gente. É uma marca que é bem conhecida, tá? Pelo menos aqui no bairro onde eu moro. Ou pelo menos no estado onde eu moro, no Rio de Janeiro. Você encontra ele bem. É caro, Andréia. Olha, eu comprei o meu a 10,98 na promoção do supermercado. Isso mesmo. 1,6 kg. Ele entra sempre em promoção. Não é ruim, não. E nós vamos estar colocando, gente, somente meio vidro de água oxigenada. Porque a minha é 40. Então eu queria 20. Não encontrei 40. Não encontrei 20. Vou botar metade da de 40. Como você sabe, Andréia. Duas espremidinhas assim você já consegue. Ó. Isso. A gente já consegue chegar lá. Eu fiz a medida. Com 35 gramas de água oxigenada, volume 40. Porque eu quero que ele vire um branqueador, tá? Eu não quero que ele vire um tiramanchas. Como isso, Andréia? Sim. A sua roupa que é branca, ela vai ficar mais alva ainda, mais clara ainda, tá? Se tiramanchas, melhor ainda, é claro. Olha, gente, como é que já tá espesso. Ó, mas até que a gente já colocou soda, né? Mas não. E hoje nós dissolvemos a nossa soda em pouquinho mais de água, tá? Eu tenho aqui no total de 285 gramas de soda. Dissolvida em 500 ml, tá? De água. Por que 285? Porque caiu 5 gramas. Como é que eu vou tirar 5 graminhas? Ah, com a colher, Andréia. Não, eu não tava com a colherzinha preparada. Eu coloquei direto do pote, em outro vasilhame. E caiu na balança. Eu falei, não, vai ser esse peso aqui mesmo. Porque somente 5 gramas de diferença, tá? Nós vamos estar colocando agora. Eu vou procurar aqui a ajuda do meu auxílio, meu paninho, que eu gosto muito. Pra eu não me queimar. Porque essa mão aqui é meio difícil a gente controlar, né? Então, vamos lá, gente. Tenho um pouquinho de água próximo. Se possível, água com detergente. Porque se entrar no ponto logo, vou... Que é o caso que vai acontecer aqui. Nós estamos entrando com forminha nova, viu, gente? Nova no meu canal, tá? Porque eu já utilizo essas forminhas. É que me perguntam sempre que forminha que eu estou usando, né? Quanto que ela custa, onde eu compro. Andréia me diz a fábrica, me diz a indústria. Olha, gente, vocês estão vendo, dá um monte de bolinha. Esse barulhinho na mesa não tá bom, né? Pois é, nós paramos ele. Bom, nós vamos mexer aqui bastante. Mas esse bastante aqui, antes disso, nós vamos estar colocando aqui uma colher, ó... Ó, caprichada de colher de chá de sal, tá bom? Estamos mexendo com a madeirinha. Você que chegou agora, sabão da madeirinha. E cadê esse vasilhame aí, Andréia? O que você falou? Só, gente, que a madeirinha, ela não dá pra você sentir muito bem. Então, você tem que ter um olho bem caprichado. Quando parar, sai aquelas bolinhas. Você sabe aquelas bolinhas de ar. Ó, dá em volta. Já tá no ponto pra você colocar na forminha. Então, vamos lá mostrar a forminha nova? Vamos lá. Aqui, gente, ó. Eu utilizava dessas forminhas aqui e das forminhas compridinhas, tá? Comprei uma nova, mais em conta, porque me pediram pra dar a informação. Então, eu estou passando. Qual é a marca? Jaguar, gente. Comprou a quanto, Andréia? 1,49, tá? Qualquer caso de utilidade, você encontra. Se você não encontrar, você procura na internet Jaguar. Onde encontra o potinho da Jaguar. E vocês vão encontrar 220 gramas. Fica melhor pra gente, tá? Então, vamos lá. Ó, já está no ponto o nosso sabão. Prontíssimo pra gente colocar nos potes. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá que tá bom a beça assim, né? Vou botar aqui no potinho. Tenho eu que vai dar certo. Vou acelerar pra que vocês possam ver tudo. Gente, estou colocando nas outras, porque não deu tudo naquela, tá? Tinham 10 forminhas. Nós vamos precisar de mais. Vou terminar de colocar aqui. Estou voltando com vocês. Bom, gente, tá aqui o resultado. Deram um total de 12 forminhas, tá bom? Do nosso sabão branqueador. Ok? Um beijo e até o resultado. Então, gente, estamos aqui com o resultado do nosso sabão branqueador. Ficou totalmente lindo. Se não fosse a minha mão abençoada, é claro, né? Eu deixei esta barra cair. Como vocês podem ver, um grande desastre que aconteceu com a minha barrinha. Inclusive, ela caiu na água, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui a eficiência. Sim, perdão, gente. Olhem aqui como é que ficou com essa forminha nova. Coisa linda. Beleza pura. Sabão branqueador. Não é tiramofo, me perguntaram. Tiramofo? Não, é branqueador. Clareador. Isso aqui é o mesmo, gente, que colocar um sabão em pó com água sanitária junto. Dentro do balde, você lançar uma roupa ali e ela ficar totalmente branca. É você lavar com este sabão aqui. Beleza pura. Tá bom? Então, você vai me perguntar, o que é isso, Délia? Então, é o nosso sabão fazendo espuma agora. Tadinha. Levou um tombo tão feio que ele agora podia fazer pirraça pra mim. Olha, gente. Coisa muito bonita, né? Quero que você faça, quero que você utilize e me diga. Andréia, vou ficar aguardando o seu comentário. Este sabão é maravilhoso. Que ele é lindo, eu sei. Eu estou vendo aqui. Graças a Deus, o nosso sabão ficou lindo. E agora, você é que vai me dizer. Andréia, eu fiz o sabão. Ele ficou durão. É rentável. Não desgasta à toa, como vocês puderam ver. Porque é um sabão econômico. Você passa um pouquinho só na esponja. Olha aqui, ó. É espuma até... Pense bem num sabão maravilhoso. É o nosso sabão branqueador. Tá? Invicto, hein? Invicto esse cara aí. Tá bom? Então, gente, olha. Que a presença do Senhor seja constante na vida de vocês. Entregue o caminho de vocês nas mãos do Senhor Jesus. Ok? Porque se não for através dele... Olha, as coisas estão muito difíceis. Muito difíceis. Mas não desistam. Vocês sabem que Andréia Lima sempre pregou pra vocês o seguinte. Deus é fiel. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele o mais ele fará. Ainda mais agora eu continuarei falando isso. Que o Senhor possa levar bênçãos. Quando esse vídeo entrar na sua casa, que as bênçãos também entrem. E lá fiquem. Tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês, ó. Amo vocês. Vou ficar aguardando o seu comentário, hein? Um beijo bem grande no coração de vocês, ó. Um beijo bem grande no coração de vocês, ó. Um beijo bem grande no coração de vocês, ó. Um beijo bem grande no coração de vocês, ó. Um beijo bem grande no coração de vocês, ó. Um beijo bem grande no coração de vocês, ó. Um beijo bem grande no coração de vocês, ó. Um beijo bem grande no coração de vocês, ó. E aí